Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Márcioela Pontes aqui na área, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire E é claro, galera, não podia deixar aí de fazer, né, mais um vídeo aqui da série Infelizmente, cara, eu demorei pra fazer o vídeo, cara, que eu tava... eu meio que perdi aqui o horário e tal Mas tô fazendo aqui, galera, agora, é até bom que você já vê agora e já vai saber aí, né, onde que vai tá Mas eu já adianto pra vocês aí, galera, que é no mapa de Purgatório, mano Como eu tinha dito nos outros vídeos, não sei se vocês lembram o que eu falei Que eu falei que os 15 primeiros mapas seriam no mapa de Bermuda E provavelmente do 15º em diante seria no mapa de Purgatório E eu estava certo, cara, então esse mapa vai estar em Purgatório Então vamos lá, galera, deixa eu mostrar pra vocês onde é que está aqui o mapa do Baú do Tesouro Do dia 17 de dezembro, tá? Lembrando que só vai estar disponível no dia 17 de dezembro, depois das 4 horas da manhã, beleza? Então vamos abrir aqui, ó, vamos ver onde é que está o 17º baú do tesouro Aqui, ó, o 17º, aqui é 17 barra 30, está neste lugarzinho aqui Lembrando que já é em Purgatório, tá? Em Purgatório Eu vou tentar, galera, gravar esse vídeo diretão Pra não ter interdição, pra eu mandar logo pra vocês Então já vou mandar direto aqui, vou passar tudo no lobby E já tentar cair lá o mais rápido possível, perto daquele local ali onde está o 17º baú, né? Vamos ver se a gente consegue pegar, velho Porque hoje cedo, mano, eu tentei gravar Assim que liberou aqui no outro servidor, eu tentei gravar Mas não estava conseguindo Porque os caras, mano, caía tudo lá perto E já pegava arma e me matava, mano Nem tentaram fazer amizade, nem nada Simplesmente me matavam E, cara, nessa conta aqui eu estou usando a Paloma Porque é o melhor personagem que eu tenho nessa conta Tá? É uma conta iniciante Eu não sei, mano, o que está acontecendo com a Garena As contas iniciantes, ela está colocando pra você jogar com uns caras top, mano Nossa senhora Aí a conta, cara, não tem nem habilidade especial, nem nada E você cai aí com o mestre Com os caras level 60 Level 65 Que nem hoje eu caí, entendeu? Level 65, mano A minha conta aqui, acho que é level 13, cara Então o pareamento aí de De jogadores iniciantes Com os jogadores Nossa, eu esqueci de colocar em Purgatório, cara Deixa eu quitar aqui Eu vacilei Caralho, cozão Bem, galera, então já estamos aqui no avião Mapa de Purgatório Eu comecei uma partida, cara, e errei o mapa Mas agora acertei Mapa de Purgatório Ó, o primeiro baú que caiu aqui no mapa de Purgatório O baú número 16 Ele caiu bem aqui, ó Em Crossroads, tá? Esse segundo, cara, não foi muito longe, tá? Ele está bem aqui, ó Tá? Bem próximo aqui à rota do avião, tá? Só que aqui, cara O ruim é que tem muita casa em volta E essas casas aqui em volta Tudo tem muita arma, cara Então os caras já caem armado ali Até os dentes, mano Vai pra cima de você Hoje eu tentei gravar aqui uns vídeos Tentei acho que umas 10 partidas, cara E não deu certo Então eu deixo... Por isso que eu também deixei pra gravar agora mais tarde Na esperança de que... Nossa, o radar Meu Deus do céu Estou lascado Lascadinho, rapaz Eu não sei o que que eu vou fazer Aqui, mas olha só como é que tá o radar, mano Eita, nóis Porque, cara O ping é muito alto Então não dá de fazer trocação aqui, mano Os caras já caem pegando arma Eu vou tentar já cair Eu já vou mostrar pra vocês onde que é Você caiu aqui, ó Olha lá Lá em cima ali, ó Onde tá cair Ok, já apareceu o cave, ó Vamos tentar pegar logo direto aqui, ó Cave Aí você vai olhando aqui A setinha daquele estilo Tá, ó Já tem um cara lá em cima tirando, velho Vamos ver, vamos ver Cave, cave, cave Ops, os caras vão matar já todo mundo Eita, o cara já tá tirando ali Eita, nóis Corre, 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 Marcelo Corre, eita, nóis Corre, corre Eita, ele dos dois lados Não deu Morreu Tá muito difícil, cara Mesmo estando em outro servidor Estando no servidor da Indonésia, cara E mesmo assim os caras já vêm pra matar todo mundo, velho Os caras não dão nem tempo pra você pegar uma arma Não dá nem tempo pra você tentar pegar nada, velho Os caras já vêm te matando Eu vou tentar ver se eu consigo pegar aqui Olha aí, ó Vou morrer Ai, meu Deus do céu Tá muito complicado, mano Tá difícil mesmo, cara Eu vou pular logo aqui no começo Tá, tomara que não caia ninguém aqui comigo Porque eu vou tentar lutear aqui primeiro Pegar um carro E depois eu vou lá pro local Onde está aqui, ó Onde está o baú do tesouro, beleza? Vamos ver se eu consigo lutear aqui Eu vou sem ninguém me matar antes, né, mano? Porque tá muito, muito difícil Não quero nem ver quando eu chegar no Brasil Como que vai estar difícil também no Brasil, né, mano? Então o jeito mais fácil que tem aqui pra pegar Seria criar uma conta iniciante, né Me adicionar nela E chamar pro Doom Aí no Doom eu caí aqui Aí eu vim bastante boot Esse eu acho que era o jeito mais fácil que teria De pegar esse baú do tesouro Porque de outro jeito, cara Tá muito difícil de ser solo, fazer Os caras simplesmente não deixam, mano Não deixam Você cai ali perto Os caras já te matam Os caras nem... Olha lá o carinha lá, ó Já tá matando alguém lá, ó Ah, meu Deus Essa bosta aqui ainda tá preciso em mira, mano Será? Tava preciso em mira, ó Aí não gruda no cara E agora? O que eu vou fazer? Atirei no cara Ele viu onde que tá a minha posição E agora ele vai ficar me marcando aqui pra me matar, velho Olha lá, ele correu lá pro outro lado Vou aproveitar que ele correu lá pro outro lado Pra me correr pra cá também Olha lá ele lá E aí a tosse voltou, mano Eu tava deitado ali O ventilador me Nossa, quase que me matou Olha, já tem um lá Já vi um na casa de madeira ali Mas tá matando um de lá Vamos embora, vamos embora Eu até que ele tá matando um pra lá Ah, velho Duas horas depois Os cara caem aqui só pra matar a gente, mano Não tá dando Não tá dando Se eu vou tentar saber Se não der, velho Sinto muito Vou colocar só a foto aí De onde você vai me pegar E tal Você já sabe onde que é E você cai lá E comenta aí se você conseguiu Ó, mano Não tá dando, velho E olha que eu tô em outro servidor O level dessa conta, mano Tá level 11 É 12 É um level bem baixinho, cara E olha só como é que tá aí Os caras caindo, ó Vocês vão ver Quando eu morrer aqui Vocês vão ver, ó Qual que é o level dos caras Que tá me matando Pra você ver Tá impossível, cara Não dá, não Não tá dando, mano Não tá dando De achar aqui, não Olha lá Os caras já matando já lá, ó Os caras não deixam Ninguém pegar, não, velho Os caras caem aqui Só pra matar a gente, mano Ó lá, ó, lá vem o cara já, ó lá, ó Ó lá o cara matando já, ó Pronto Acabou já Não dá mais fazer o vídeo Mas você já sabe que aí, galera Então comentei se foi difícil pra você ou não Aí o cara, velho Tá, o cara É, meu filho Tá muito difícil, cara Muito difícil mesmo Comentei como é que vocês estão fazendo Pra vocês pegarem aí Porque, cara Já perdi as contas De quantas vezes Eu já morri aqui, velho Valeu Então vou ficando por aqui, galera Fiquem todos com Deus Eu sou Marcelo Apontes E eu fui Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus